E aí, tudo tranquilo contigo? Aqui é Richard. Hoje nós vamos falar sobre a NR6, que é a norma regulamentadora dos equipamentos de proteção individual que são usados e vendidos aqui no Brasil. Essa norma técnica é atualizada constantemente e tu pode achá-la numa pesquisa rápida no Google. As informações são abertas, disponibilizadas pelo próprio governo federal, então todo mundo tem acesso, que é justamente para qualquer pessoa ter ciência das normas e aplicá-las no dia a dia. Então agora nós vamos seguir falando um pouquinho sobre as responsabilidades do empregado que está recebendo os EPIs, as responsabilidades do empregador e algumas definições importantes. Então a gente entende como equipamento de proteção individual qualquer dispositivo que sirva para proteger a pessoa que está usando ele de algum acidente que o meio pode causar, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente doméstico, enfim, qualquer equipamento que nos proteja de algum agente externo é considerado um equipamento de proteção individual. E como o nome já diz, ele só pode ser usado por uma pessoa. Existem também, além dos EPIs, equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva ou de proteção do grupo. Mas aí a gente deixa para um outro vídeo que é uma série de normativas diferentes e tem toda uma outra definição para a gente entender muito bem. Então voltando aqui para os EPIs, uma das primeiras coisas importantes que acaba gerando alguma dúvida é quem que deve fornecer o equipamento de proteção individual. É sempre o empregador. Então nenhum funcionário pode ter que comprar o próprio EPI para trabalhar. Todos os equipamentos de proteção individual necessários para a atividade do qual a pessoa está exercendo têm que ser fornecidos pelo empregador. E nessa parte de ser fornecido para o empregador, é não só os equipamentos de proteção individual que a gente usa no dia a dia de trabalho mesmo, caso alguém precise usar máscara, por exemplo, em uma cozinha industrial. Mas nas situações de emergência em que a gente acaba também precisando de um equipamento de proteção individual, eles também devem ser fornecidos pelo empregador e estarem sempre em condições ideais de uso, limpos, dentro da validade e claro, com aquele certificado de autorização que eu falei para ti. Então, além de fornecer, o empregador também tem outras responsabilidades com relação às EPIs, que inclui elas ali, fazer a limpeza e manutenção. Isso não é literalmente o empregador fazer a limpeza e manutenção, mas ele que tem que designar, que tem que definir como que vai ser feita a limpeza e a manutenção desses EPIs, beleza? O empregador também tem que comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego, caso algum EPI adquirido tenha alguma irregularidade, né? Claro, todos os EPIs certificados. E também cabe ao empregador, com relação ao EPI, exigir o uso pelo funcionário. Assim como exigir o uso, registrar que está sendo exigido o uso. Então, caso a pessoa recuse a usar o EPI por algum motivo, ela vai ter que assinar ali na fichinha que se recusou voluntariamente a usar o EPI. Isso é um motivo para a demissão por justa causa, inclusive. Então, com relação ao EPI, assim como o empregador é obrigado a fornecer, as pessoas também, os empregados, os funcionários também são obrigados a usar. Tudo pela segurança de todos. E todos esses registros são uma coisa meio chata, obviamente, mas cabe ao empregador organizar isso de forma com que fique o mais simples e mais direto possível. Por exemplo, no uso de máscaras, numa linha de produção de alimentos. Lá, na hora de tirar a máscara, a pessoa tem que assinar do ladinho do nome dela que ela tirou a máscara, e assim como ela assina ali que retirou a máscara e que estava em boas condições, ela está atestando que ela foi orientada para usar e que ela vai fazer o descarte adequado quando terminar o uso, beleza? O ponto que eu quero chegar com toda essa conversa é que o empregador tem a responsabilidade completa sobre o fornecimento, treinamento e fiscalização do uso do EPI, mas o funcionário tem as responsabilidades adquiridas de usar o EPI da maneira correta, conforme o treinamento que foi recebido. Esse treinamento também deve ser registrado, obviamente. E também cabe ao empregado, a quem está recebendo o EPI, zelar pelo bom estado de conservação, pela limpeza e adequação à usabilidade. O que eu quero dizer com adequação à usabilidade? Não adianta pegar uma máscara gigantesca, colocar no rosto, não informar o teu empregador que aquela máscara não serve muito bem. Isso acontece muito com luvas em estabelecimentos de saúde ou de manipulação de alimento. A pessoa, às vezes, tem uma luva muito maior que a mão dela, não comunica o empregador e assim fica causando um possível acidente. Então, no resumo do vídeo todo, todo mundo tem que estar muito bem alinhado com relação ao uso do EPI. Tanto quem está fornecendo, quanto quem está usando. Todo mundo tem que comunicar qualquer problema que tenha, tudo tem que estar devidamente registrado, os treinamentos em dia e as coisas devem estar adequadas para uso no tamanho correto dentro da validade, beleza? Bom, não se esquece de se inscrever aqui no canal, se esse vídeo é relevante para ti, isso me ajuda muito. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode comentar aqui embaixo do vídeo ou me chamar no WhatsApp.